Vamos dar continuidade aí, aula de geografia, página 17. Vamos lá então. É, segundo ano, desculpa. E eu coloquei aqui o negocinho do primeiro ano, mas vai assim mesmo agora. Vamos lá, gente. Coloquei o eslogan do primeiro ano, achando... Vamos lá, Mercosul. Quem vai começar a leitura pra mim hoje é o Johnny, que ele tá muito animado pra estudar. Vamos lá, Johnny. O Tratado de Assunção, assinado em 26 de junho de 1991, estabeleceu a data de 31 de dezembro de 1994 para o início do mercado comum do Mercosul. Os signatários e fundadores de Mercosul em Brasil são a Argentina, Paraguai e Uruguai. O Tratado prevê a integração econômica, livre circulação de bens, serviços, e os fatores produtivos entre os outros países. Em dezembro de 1994, o Protocolo de Ouro Preto fixou a tarifa externa comum, TEC, que, apesar de não se aplicar a todos os produtos, tem importância para a integração do globo. Bolívia, Chile, Peru, Ronda e Equador participam do Mercosul como membros associados com os três. Suas relações com os demais países estendem-se ao âmbito de uma zona de livre comércio. Não participam, portanto, da União Adulaneia. Chile e Bolívia assinaram acordo de adesão ao globo em 25 de julho de 1995. A Bolívia formalizou sua participação em fevereiro de 1997, Peru em 2003, Colômbia e Equador em dezembro de 2004. A Venezuela, que havia se tornado membro pleno em 2014, foi suspensa do globo em dezembro de 2016. O justificativo para esse afastamento, segundo os produtos dos demais membros plenos, é que o país não cumpre as diligências do globo. Desde sua formação, o Mercosul tem atravessado muitas crises econômicas, entre elas a da Argentina, em 2001, refletiu negativamente os países associados ao globo, uma vez que ela pretende a extinção da terra, do modo que o globo torna-se uma zona de livre comércio. Na prática, o Mercosul tem funcionado de fato como zona de livre comércio, pois há uma série de divergências em razão a essa tarifa. A despeito dos esforços diplomáticos, o globo está relativamente fragilizado nas disputas internas, sobretudo no Brasil e na Argentina. Além das dificuldades para criar e instituir mecanismos relativos ao mercado comum, o Mercosul também tem sido afetado por vídeos políticos em seus países membros. Em 2012, o Paraguai foi suspensa por um ano por ter destituído em uma única votação no parlamento com o então presidente Fernando Lula. Considerou-se a época em que os países respeitou a cláudia da democracia mundial. Em 2016, novas turbulências ocorreram após a conturbada deposição da presidente de Novo César. Todavia, o Brasil não foi finalizado, uma vez que a Argentina, por exemplo, reconheceu como legal processo de impeachment e não houve acordo entre os membros do Mercosul quanto à medida transgredir ou não à demora da democracia brasileira. O governo que assumiu o poder no Brasil refratário ao maior aprofundamento de laços confundidos e deficiência de reaproximação dos Estados Unidos articulou-se como o governo argentino para evitar que a Venezuela assumisse a credência rotativa do bloco. O linguagem foi contrária a essa condição. Ok, então o Mercosul é um tratado aí entre os países da América do Sul está estabelecido em 31 de dezembro de 1994. O que esses tratados eles regem? Eles regem livre comércio entre esses países membros, livre circulação de pessoas, de mercadorias, para facilitar então a importação, exportação, a compra e a venda, incentivos econômicos e financeiros. Então quando o país está passando por uma dificuldade financeira os países do bloco se juntam e simultaneamente ajudam esse país. Depois, é claro, ele vai devolver essa ajuda, tanto em questões econômicas quanto talvez outros favores. Mas há uma certa amizade entre esses países do bloco. Quando acontece qualquer problema dentro de um desses países, normalmente atinge a todos os outros. Por quê? Porque vai atingir a economia, se atinge a economia, atinge a economia do bloco todo. Então ali citou o exemplo do impeachment de Dilma Rousseff, no caso no Brasil, o que gerou um certo medo entre os países membros, mas depois então que o novo governo assumiu e manteve as amizades, manteve os diálogos entre os países membros e tudo se resolveu. Então quando há qualquer problema dentro de qualquer um desses países membros, todos ficam apreensivos, todos ficam com medo de acontecer qualquer tipo de conflito entre os países. Outras iniciativas de integração regional. Vai lá, Gabi. Na década de 1990 e início dos anos do Rio, Estados Unidos lançaram iniciativas para criar uma área de comércio em comércio em todos os países americanos, com exceção de forma de regime socialista. Obviamente, se houve o comando da superpotência. A proposta de nomear a área de comércio das Américas, ALT, foi bastante debatida e, por fim, realizada pela maioria dos países. Em vários deles, assim, a chave o povo ao poder responder esse ministro, o lugar que eles têm a experiência de influência e a história de Estados Unidos. O, então, presidente, Benazes de Mano, o de Chávez, principal líder da Álvaro, de Alunos de Opação dos Estados Unidos, e muitos produtivos dos Estados Unidos, lançou, então, a Álvaro, a Aliança do Livre da Álvaro das Américas. Uma alunos ao acima, Bolivar, que lutou pela libertação dos países americanos. Em 2004, o organismo integrou 12 países da América do Sul e do Portugal, a comunidade sul-americana de Brasil. Em 2007, a entidade foi repatizada como URASU, União das Nações Sul-Americanas, formada por Armitina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolígio, Colômbia, Equador, Porteiro, Mochile, Guiana, Suriname e Venezuela. Panamá e México são observadores e poderão se tornar meio dos efetivos do futuro. É importante destacar que, além de ser um organismo político e de integração e aproximação dos países da região, a URASU também tem como objetivo viabilizar a integração física e territorial do sul-provinente. A organização incorporou estudos e projetos de um programa lançado nos primeiros anos do século XXI, integração da infraestrutura regional sul-americana. São mais de 30 projetos de infraestrutura e planejamento territorial, agronegendo a energia, transporte, estrutura portuária e outros. Um exemplo é da rodovia interoceânica, mais conhecida como rodovia do Pacífico. traça-se de um eixo de interligação entre Brasil, Bolívia e Peru. No Brasil, o eixo seria formado principalmente pela BR-364, a terra do Nogueira, e BR-317, que passa pelo Rio Branco no alto. O projeto prevê passagem no norte da Bolívia e entrada no Peru, como Floranos, que comemos ao porto de Macarame e São João, ao oeste e de Ionso do Oeste. Poderá chegar também aos portos chilenos de Arinha e Iquiqui. Esses corredores podem dinamizar as relações comerciais entre os países e permitir a exportação de grãos do Brasil e dos países para a água e a força do Pacífico. Embora tenham coincidências no tratado de Transpacífico estabelecido em 2015, as rodovidas e os demais projetos não se confundem com ele. Ele não conta com a adesão em importantes economias do MCM, como o Brasil e o Argentina. De outro lado, Chile, Peru, México, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Malásia, Canadá e outros estão se unindo aos Estados Unidos para criar o mundo do gol, com a função primordial de conter a força econômica da China. Analistas brasileiros afirmam que o nosso país deveria mercados ao não deveria o TTP, mas outros discordam, pois acham que a rigor não está sendo uma nova indestina econômica e geopolítica estadunidense. É, com certeza. Então, o maior medo desses blocos é que outros blocos consigam ter mais força do que o bloco formado por eles, entende? Então, por exemplo, os Estados Unidos não querem de forma nenhuma que a China ultrapasse a potência econômica que ele tem, nem o respeito que ele tem perante os outros países do mundo. Isso acaba causando alguns conflitos e disputas entre os países que vão ser países membros, aliados. Então, quanto mais países aliados a China conseguir, mais poder aquisitivo econômico ela vai ter. então, o que os Estados Unidos querem? É diminuir a possibilidade da China conseguir aliados, né? Então, eles ficam nessas trocas aí de, né, de conflitos, de discussões, de brigas, tá? E aí, fica um tentando puxar um país mais forte pro lado dele, o outro tentando puxar pro outro lado, aí eles oferecem características financeiras, eles oferecem benefícios, né, incentivos pra poder puxar esses países, aí fica nessa, né, nessa luta. O Brasil e a Amazônia, que é muito visado, né? Quem vai ler pra mim aí é a Tainara, vai lá, Tainara. A Amazônia, em virtude das gigantes áreas e biodiversidades, sempre despertou interesse e comércio internacional. É constante a atenção do governo brasileiro com relação ao difícil controle de seus fronteiros. Para isso, foi elaborada uma série de projetos muito de origem militar na tentativa de gerar segurança e desenvolvimento. O tráfico de drogas, a presença de grandes multinacionais liberadoras, conflitos entre seringueiros, garimpeiros, fazendeiros, roceiros, são fatores que exigem atenção constante. No governo de Sarneio, o projeto Caia Norte criou postos militares em uma faixa do território brasileiro ao norte da Calha dos Seus Solimões e Amazônia, situada ao longo de 6 mil quilômetros da fronteira como Guiana, França e Suriname, Guiana, Venezuela e Colômbia. Em 1994, o governo brasileiro desenvolveu o projeto do CIVAN, concebido pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, em conjunto com os Ministérios da Justiça e da Aeronáutica, com o objetivo de proteger a Amazônia Legal. Do mesmo modo, o CIVAN tem como objetivo permitir o desenvolvimento sustentável da região com base nas informações recebidas. O CIVAN coleta e processa informações sobre as regiões para repassá-las ao órgão do governo. Dessa forma, a Amazônia passou a receber melhor fiscalização e dificultando a atuação do narcotráfico, dos garimpeiros, etc. A grande crítica ao projeto de CIVAN é a utilização de tecnologia estadunidense em uma área tão copiçada internacionalmente. Existem instituições e instituições regionais voltadas à proteção da região como a Organização para o Tratado de Cooperação Amazônia. Por essa iniciativa do Brasil, o tratado foi proposto e assinado em 1978 pelos oito países da Bacia Amazônia. Sem muita efetividade nos anos anteriores, o pacto foi relançado nos últimos anos com agenda voltada ao meio ambiente e assuntos indígenas, turismo, inclusão social, saúde e ciência e tecnologia. Entre os mais de 20 projetos da entidade está em andamento o de monitoramento da cobertura florestal. Como vimos, é necessário combinar essas ações com a proteção ambiental de fronteiras e combate de circuitos legais de drogas e de ferroféria. Gente, a gente sabe que a Amazônia é muito usada. A gente estudou sobre isso ano passado na nossa feira de conhecimento. Então, todos os países ficam de olho na Amazônia. É para proteção ambiental? Aparentemente, sim, mas a gente sabe que o foco deles, na verdade, é o subsolo amazônico. Riquíssimo em reservas minerais, ouro, prata. Então, eles ficam de olho. E aí, é tipo assim, eu não mexo, mas ninguém mexe. Então, fica lá os Estados Unidos cobiçando com vontade de mexer, tentando de tudo para conseguir uma beirinha. Aí, fica todos os países do mundo de olho. A desculpa é proteção ambiental, cuidar da floresta, produção de oxigênio, que a gente sabe que isso é só lorota. Na verdade, a visão deles é a outra. Então, a Amazônia, ela é uma riqueza de biodiversidade enorme, tanto flora, quanto fauna, quanto extrativismo, animal, vegetal, mineral. Então, é uma área cobiçada, é uma área que abrange outros países, mas está na sua totalidade, quase dentro do nosso país, 80% dela está na nossa área, no nosso país, é nosso. Então, por muitas vezes, vi discussões presidenciais, e eu concordo plenamente, não tem que ninguém se meter, é nossa e quem manda é nosso. Está dentro do nosso território, do mesmo jeito que a gente não vai lá no outro país se meter no que é deles. Então, assim, questão mesmo de território, é nosso, está dentro da nossa área. Então, quem tem que cuidar é o nosso país. Eu sou desse pensamento, quem tem que decidir o que vai fazer ali dentro, somos nós. eu acho que tem muita liberdade, mas justamente essa liberdade acontece por conta dos blocos econômicos. Então, nós temos a ONU aí também que se mete muito, nós temos aí o Mercosul também que se mete muito. Então, por eles terem este diálogo de grupo, de bloco, eles dão pitaco, eles vão dando opinião. É igual casamento quando está acabando, todo mundo quer dar opinião, mais ou menos assim. Mas, enfim, a floresta é nossa, toda a riqueza que existe nela é nossa, é do nosso povo, é dos povos indígenas, tem o seu direito respeitado, é uma reserva ambiental que precisa ser mantida, não por conta de oxigênio, mas porque é uma riqueza muito grande, é um patrimônio. Para que acabar com ele? Então, ele deve sim ser guardado, ser mantido e se alguém tiver que tomar o usufruto dele, que seja um povo brasileiro, que sejamos nós. Aí tem essa atividade aí da página 19 que nós já fizemos, essa que era a pesquisa, vocês fizeram? Não, é da parte aqui. Essa da 19 nós não fizemos ainda não, né? Nós fizemos nas aulas. É, né? Mas já... Ah, então, está feita, tá, isso que eu queria saber. Então, essa da 19 aí, para quem está em casa é para fazer, certo? E aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o Brasil, potência emergente, tá? Então, eu vou dar uma explicada desse primeiro conteúdo aqui para a gente não estar lendo e depois a gente vai só para os breaks ali. Olha só, o Brasil, né, a gente é uma grande potência, nós somos. nós estávamos crescendo lentamente, nossa economia começou a crescer bem aí entre os anos de 2014 até 2017, mais ou menos, né? Nós começamos a nos destacar aí no mercado mundial, mercado econômico. E aí, de repente, com essas crises políticas que nós tivemos, nossa economia deu uma balanceada de novo. Aí, agora que a gente pensava, agora vai, né? Mudou o presidente, agora vai começar do zero. quando o cara começou a trabalhar, veio ele pandemia, né? E aí, que nós estamos hoje numa situação de economia parada, né? Não podemos dizer que nós estamos ruins porque por tudo que aconteceu no país ter parado, nós ainda conseguimos caminhar. Estamos aí a passos muito curtos, mas estamos caminhando, certo? Então, nessa fase contemporânea aí, os programas sociais estão ajudando a nossa população, né? A gente percebe que as pessoas mais pobres, né? Estão recebendo auxílio, ajuda do governo para poder comprar pelo menos o básico, né? O básico do básico. A gente sabe também que os preços das mercadorias subiram, a inflação aumentou, por quê? Pela falta do produto, né? Então, este ano, a procura está sendo muito maior do que a demanda. Então, isso está fazendo com que os preços subam, certo? Mas podemos dizer que o nosso país, apesar de não ter crescido tanto economicamente, pelo menos ele se firmou. Ele não caiu demais. Está caminhando. Passos muito curtos, mas estamos indo. Tem para mim que ano que vem vai ser um ano muito melhor e que talvez até a próxima eleição a gente já esteja em um nível bem legal, né? se seguir aí os planos econômicos do governo, tá? Eu gosto muito de ler sobre isso, né? Normalmente, quando eu perco o som de noite, eu vou ler jornal, né? Eu vou ler notícias, eu gosto muito, tá? E aí, eu tenho lido muito sobre as novas ideias para o ano que vem, próximo ano, né? Depois que passar um pouco, que não vai passar totalmente essa questão da pandemia, viu? A gente vai viver isso ainda, mais ou menos, tem para mim que até julho do ano que vem, nossa vida ainda vai ser pandemia. Mas aí depois com a vacina, né? Se Deus abençoar no que vem, essa vacina já venha para cá. Aí as coisas começam a ficar normais novamente, certo? E aí depois disso, né? A tendência é a nossa economia só crescer, tá? Por conta dos investimentos que o governo está fazendo. Tem os breaks aí, né? Que quem vai ler para mim agora vai ser a Bruna. Quem quer ler, gente? Maria Eduarda, Johnny. Só para finalizar, gente. Um pouquinho. Os breaks. Brasil e os breaks. Além da participação em organismos de integração regional, o Brasil deu o lado de um parceiro e de outro posto do mês. Por exemplo, é o Brasil, é o BRICS. Um fórum de coordenação política e econômica que veio em Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul. Virado em 2006, um dos quatro primeiros desviados em Andarásco do Sul em 2011. O que é o BRICS? Bom, quais os objetivos foram criados? O acônimo foi usado pela primeira vez em um artigo do economista estadunidense de Nenco Reco ligado ao mercado financeiro. Ele é um país em desenvolvimento de grande tensão periferial por alguns chamados de países de baleias, adotados de recursos humanos e naturais e que vem apresentando significativos em si crescimento nas últimas décadas. é fato conhecido que a China em especial tenta chamar de crescimento há muitos anos. A Índia também segue o mesmo caminho. Assim, conforme dados do Ministério das Relações Exteriores, o grupo se constitui e se consolidou para aprofundar sua governação econômica e também sua governança política. em ambos os casos convistas a influenciar desse governo na escala primitária. Vale notar que a governança vai além do entendimento de governo com gestão eficiente dos recursos. A governança propõe essa mesma eficiência com a participação efetiva de múltiplos atores sociais, como grupos, indivíduos, entidades e movimentos sociais. Centro de Estudos sobre a Pesquisa e Desenvolvimento e outros. No plano econômico financeiro, o grupo que não é um bloco econômico, mas tem propósito para criar sustentivamente o mercado comum, busca fundar critérios para atuar a reforma coordenada em diversos fóruns. Por exemplo, o Ministério procura reforma um fundo monetário internacional e levar a proposta ao grupo intitulado de evite. Abro não, vou só falar sobre isso, porque senão não vai dar tempo e eu quero finalizar aqui. Bate 8h30, não é o sino? Então tá, então os breaks aí, são a junção dos países, é um bloco com os países de maior extensão territorial e que estão crescendo. Então os breaks eles compõem esse país. O plano econômico financeiro do grupo busca fundar critérios para atuar de forma coordenada nos diversos setores econômicos de um país, fazendo com que esse país tenha estímulo para crescer. Essa é a principal função dos breaks. E é isso, o Brasil no cenário internacional, a gente sabe que em relação à exportação e à importação, a gente tem a exerção no Mercosul, nós fazemos parte também do Unasul, dos breaks, e aí esses três grupos dos blocos dos quais nós fazemos parte nos incentivam e nos ajudam nacional e internacionalmente em relação às nossas importações e às nossas exportações, priorizando então a compra e a venda de produtos. Normalmente a gente vende matéria-prima e compra objetos industrializados. O meu sonho é ver o Brasil produzindo produtos industrializados e vendendo esses produtos prontos, que a gente vai ganhar muito mais com isso. Mas enfim, essa atividade aí vai para casa da página 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tá? Então atividade da página 22 até a página 30 para casa. Correção então aí na nossa próxima aula, tá? Beijinho, abraço para todos.